Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. O objetivo é educacional. Então vamos lá para o nosso fechamento da semana, uma semana muito especial. Aí a semana que antecede as votações para o segundo turno para presidente aqui no Brasil. Então uma semana muito importante aí no cenário. E segunda-feira, o pós-eleição, dia 27, a gente tem aí a expectativa de um dia muito volátil. Não dá para dizer se vai subir muito, descer muito, dependendo aí do resultado das prévias, do andamento das eleições aí. Promete muita volatilidade aí no dia. O pregão aí, eu acho que vai ser histórico esse pregão no dia 27. A gente vai fazer uma análise aí semanal, mas o que vai prevalecer aí é o viés político, as eleições, né? Essa efeméride aí que vai ter que trazer muita volatilidade à bolsa nessa segunda-feira. Mas de toda maneira, para não perder o hábito, nossa análise de fechamento da semana, utilizando um setup de trem de fôlego, utilizando as escadinhas ou high-low de seis períodos, a média móvel exponencial de cinco em azul e a de 21 em rosa, né? Então, homenagem aqui a outubro rosa, nosso suportão em rosa. Abraços aí a todas as mulheres aí que enfrentam esse grave problema que é o câncer de mama, né? A gente sabe muito bem o que é. Então, isso aí. Iniciando o nosso estudo pelo gráfico semanal de Bovespa. E Bovespa, na semana, caiu forte 7,19%, principalmente devido a Dilma ter melhorado nas pesquisas. A Dilma encarna o mercado bearish, o mercado de baixo. E a bolsa caiu forte, também disparando venda pelo cruzamento de médias, né? Só que aquilo que eu falei, que vai ditar o rumo agora, são as eleições, né? Petro semanal, em Petro caiu forte, né? Foi aí buscar o pré-salvo, né? Aqui chegando a 15,35, né? A gente vê aí Petro na semana, uma variação de queda forte, fechando aos 16,16. Também disparou venda pelo cruzamento de médias e opera com high low vendido. Vale 5 no semanal, essa está indo na contramão, valorização de 3,16%. A gente vê que opera com a média móvel exponencial de 5, aí com viés autista. Chegou a testar o high low comprado, mas não disparou compra. Itaúni Banco também perdeu dois suportes aí, que a gente tinha, né? Topos aqui anteriores. Caiu forte na semana, 9,67%, fechando aos 33,15. Quase disparando venda pelo cruzamento de médias, high low operando vendido. Banco do Brasil, muito afetado aí pela pesquisa eleitoral. A gente vê que caiu incríveis 20,35%, operando com high low vendido, médias com viés baixíssimo. No calendário econômico, né? Para a segunda, só que o que vai valer mesmo na nossa bolsa é o pós-eleição. Às sete da manhã, na Europa, índice do clima para negócios na Alemanha. Sete da manhã. Ao meio-dia, vendas pendentes de casas, lá nos Estados Unidos. Na agenda de dividendos, nada para a segundona, que é a segunda aí, ó, ao segundo turno das eleições. Então é isso aí, pessoal. Quero aí desejar a todos aí um bom final de semana. Pedir aí para vocês que exerçam o seu direito de cidadão, o seu direito de voto. Pensem muito bem, não sejam coagidos. Votem aí com a razão. Analisem aí com carinho a trajetória dos dois candidatos, o que um tem a oferecer, o outro tem a oferecer. Coloquem na balança a sua vida, o seu emprego, porque depende muito dessa decisão aí política, eleição aí da presidente ou presidenta, né? Como ela gosta de ser chamada, né? Então, peço aí para vocês aí que, por favor, exerçam o seu direito de voto. Votem com consciência e sem coação. Pensem no futuro de você, dos seus filhos, das próximas gerações. Abraços e vamos aí conversar na segunda-feira, que acho que vai ser uma conversa muito interessante, depois de um pregão histórico pós-eleições para a presidência de 2014, segundo turno. Ansioso para chegar aí dia 27. Abraços a todos e até segunda!